Bom dia pessoal, tomo indo embora, aí ó, o Bananal galera, olha só gente, quanta banana Em Moeiro do Norte é o palco do momento, sentindo aí, põe os ares, olha só galera, quanta banana Eu já vi Bananal grande, mas esse aqui, ele ganha até daquele ali gente, da Serra do Azeite, hein É muita banana galera, olha só gente, aqui estão fazendo uma plantação, olha lá pra dentro, é gente É muita banana, rapaz do céu, achavam que só tinha coco no Nordeste, tem uns pezinhos de coco aí, né Mas a banana prevalece hein galera, meu Deus do céu, olha só gente É isso aí galera, um abraço Aí, bom dia pessoal, olha aí galera, olha dos dois lados a rodovia aí ó, é banana Só banana pra todo lado hein, corvinha fechada galera, só banana hein, olha só meus amigos, dos dois lá da rodovia hein, estamos aí gente Carregamento finalizados com sucesso na fazenda ali Aí tô aqui, sentindo ó, poço fiscal Pena Forte, cidade ali Moeiro do Norte Pegar a BR-116 aí e acelerar o carro Tem até um cemitériozinho em particular no meio do Bananal E pegar a rodovia aí, pegar a rodovia aí em sentido sul do país né galera Cidade em roda as bananas E fazer uma viagem aí qualificada Com paz do senhor aí, Deus no comando E aí galera Banana pra todo lado aí Rapaz do céu, olha a gente passava na rodovia aí E não via nada, não via nada, entendeu galera, não via nada, achava que não tinha nada na cidade Achava que era pé do limão né, por ser limoeiro Mas aí ó, tem banana pra todo lado aí galera Tá jóia? É isso aí né A gente não sabe das coisas Mas tá aí Bom, aí em sentido ó R-116 Tá aí as placas aí Tá aí Vou seguir aí ó, o fluxo Mas é a banana pra Deus do que a gente É show de bola, viu Eu gosto de ver uns lugares assim Uns lugares Nóspitos assim Bem no Fim dos tempos Fim dos mundos É isso aí ó Lugares escondidos Extremos da terra né gente Nos extremos da terra Eu gosto de ver uns lugares assim E eu vou sentindo pra cá Pra pegar 116 Galerinha E aí vamos nós Tem mais ainda pra mostrar pra vocês É banana pra todo lado Estamos rodeados pelas bananas Pelas frutas Pelas frutas Aí ó Aqueles pezinhos Aliás Os cachinhos de banana A diferença é que da fazenda que eu carreguei lá na Bahia Eles marcavam a idade das bananas Né Botavam ali a avó, a avô O pai, a mãe, o irmão, a prima Assim Eles falavam assim né A banana assim Tem a Eles botavam os apelidos ali né Na verdade Pra ver quem que era a mais velha Né A descendente daquele pé A mãe, a irmã Eles falavam assim Pra dizer quem que é mais velha Quem que é mais nova Quem nasceu primeiro Quem nasceu depois Pra separar a idade das bananas Pra depois cortar Fazer uma luta nova E assim vai Entendeu Aí ó 35 quilômetros até a cidade Até a BR-116 Viu galera O retão aqui É assim gente É Mas é isso aí Eu não sou produtor de banana Então Não sei explicar muito Mas é mais ou menos por aí Que eles falavam Né Pra separar né A muda mais velha A muda mais nova E assim vai É bem interessante Sabe esse negócio de banana aí Os plantadores Os agricultores Sabe os segredos da terra Mas é isso aí galera Um abraço pra vocês aí Vou fazer minha viagem aqui Com Deus E Tudo de bom galera Pra vocês aí Os telespectadores Aí ó Plantação gigante De banana É isso aí galera Um abraço Aí galera Olha só Isso aqui é tudo A plantar banana Gente Ó Tão limpando a terra aí Pra fazer a plantação De banana aí As fazendas Bem legal ó Tão tratando a terra aí Pra dentro aí ó Pra fazer a banana É a plantação de bananas Limpando as terras aí Lá pra dentro ó Cheio Olha lá ó Viu Grande a área gente Bom Eu tô quase chegando Na rodovia Então quer dizer São quilômetros e quilômetros De plantação de banana Uma área muito grande Muito interessante gente Bacana Bacana Olha pra frente lá Vou fazer mais uma tomadinha De vídeo aí Pra vocês verem Finalizar aí O nosso vídeo E seguir O Poço Fiscal E pela Forte Galera Olha só Olha só Aqui eu acho que já é Outra plantação De outras coisas agora Já acabou a banana Aqui agora Vamos ver o que que é gente Ali acabou ali atrás O negócio de banana A banana tá lá atrás E aqui já é outra coisa Vamos ver o que que é Aqui já é milho Galera Aqui já é a plantação De milho E a banana tá lá Do outro lado Pertinho dessa plantação De milho Que interessante gente E eles fazem o mesmo Sistema de irrigação Aquela De puxar água Ali atrás Faz fronteira com essa aqui Aqui já é milho Beleza meus queridos E vamos lá Tudo de bom galera Um abraço E aí pessoal Estamos em cima do morro Aqui viu Fica um pouquinho mais Deu ventinho mais relatinho Olha só gente Que palizagem Porque entrava É uma serrinha E a cidade tá lá Na frente da cidade Limoeiro do norte E vamos descendo aqui Estamos em cima do morro A altitude aqui Acho que é Onde que eu tava Era 140 metros Acima do nível do mar Ou um pouco mais até Aqui tem uma sanguinha Gente A hora que eu conhecia Era lá Sai do Fortaleza Sobral Lá pra cima Eu sabia que tinha Aqui no Ceará Mas não sabia É um pedaço aqui É uma rovinha fechada Galera E aqui Estou caminhando Olha só Olha só Não é muito alto Né Mas É uma serrinha Cidade 5 km Que é lá E 16 km Rodovia Itabuleiro do norte 20 km É Itabuleiro e Limoeiro É bem pertinho Uma da outra Por isso que Tem duas cidades Dá pra ver Uma depois da outra E aqui nesse morro Tem as antenas Da cidade Telefônica E aqui vamos chegar Nos pés De De coco De coqueiros E Tem aquela outra Am Boqueiros E Como é que é O nome Gente O Tulemato Tem muito pra cá Olha o pessoal Jogando uma pelarinha Futebolzinho Aí ó É um coco É um outro tipo De árvore Não sei o nome Mas tem bastante Pra cá Não sei o que Eles extraem Dessa Dessa árvore Não sei Mas tem bastante Tá bom meus queridos Aqui estamos passando Em cima de um rio Olha Gente Água limpinha Galera Olha que legal O pessoal O pessoal se banhando Ali ó Que bacana Galera Olha Show Gente 10 10 10 Olha só O cara não conhece O O O O O O O Coletor De Ah Não é mais radar É coletor De tráfego Viu galera Não é mais radar Mudou o nome É coletor De tráfego É Coletor De tráfego Não é mais radar Daí é coletor De dinheiro Na verdade É isso aí Vamos botar o nome certo Aí tá Só pra distrair Galera Galera Que legal Andar aqui Olha só Isso é um negócio Que é Buriti Eu acho Não lembrei o nome Mas ele tá parecendo Buriti Mas não sei se é Sei lá O que que é isso aí Mas é bonito Olha que legal Muito bacana Meus queridos Domingão Carregado Caminhão Haha Carreguei o caminhão É domingo Galera Cara Faz muito tempo Que eu não carrego Caminhão É domingo Gente Realmente domingo É o dia Do cara Tirar um Descanso Né Eu carregamos O caminhão É domingo Galera É Gente Não é fácil Olha que da hora Essa casa Antiga As casinhas Gente Olha só A cerquinha Típica do Nordeste Já é diferente E tudo com murinho Ah Tem um murinho Essas plantas aqui Que parecem uma couve gigante Isso aqui Eles tratam Os bodezinhos Ali Os bichinhos Que eu já vi Espanho Bastante Deve ser isso aí Kixeré Russas BR-116 Mas eu tenho Pavor Desse negócio Gente Vamos ver aqui Pra onde que vai Acho que é pra cá Acho não É pra cá Beleza Meus queridos Vamos seguir ali Pra o carro passar Deixa só o ouro